Música É a Flávia Vete que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai mexer Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai mexer Vai com o bumbum